E aí, o que você tá fazendo aqui? Provando o óculos Deixa eu ver Oi E aí? Nossa, você vai colocar um em cima do outro? Não, filho, vai riscar Oi Você tá onde? Tá aqui com a tia Ana Na ótica Total ótica É total ótica E... Olha onde nós estamos Deixa eu ver Esse redãozinho ficou bonito, nega Mostra aqui, deixa eu ver Esse e esse azul aqui O primeiro que ele colocou Deixa eu ver Uau Tá gatão, hein? Isso tá lindo Põe os outros pra gente ver Você gostou mais do primeiro, né? Deixa eu ver Põe os outros pra gente ver É tipo esportivo esse aqui O que você tá fazendo aqui mesmo? Escolhendo um óculos de sol Olha que chique Deixa eu ver Tá lindão, hein? É verdade Eu gostei desse também Enchei esse dedo Foi lindo Escolhendo um óculos de sol Ah, que medeiro Deixa eu ver Cadê o dente? Cadê o dente? Cadê o dente? Deixa eu ver Deixa eu ver Mostra aqui Tem um reflexo Tem dois dentes aqui, ó Tem dois Mostra aqui, doutor Oi Ó Bonita, né? Cheguei chegando, hein? Isso aí é o que é bonito O bonito que eu fosse ver Põe todos pra gente ver Pra gente mostrar pra galera Aqui os óculos que tem Deixa eu ver o que mais Tem ele Desculpa Vou pegar uma bolinha Primeiro mostra, amor Os óculos Tem esse Ó, que lindo Esse na lateral é bonito Deixa eu ver Tira a mãozinha Ó, que legal Da hora Uma mão só, não Quase duas mãos pra tirar Tem esse marromzinho Deixa eu ver É, tá parecendo um galã É um gato, hein? Um gatão Olha o que é o redondo aí Que a tia falou Olha, que lindo Deixa eu ver Lindão Convido o pessoal Pra vir aqui na ótica Pra vir escolher Aonde que é? Avenida Queiroz Filho Que número? Essa aí 442 442 442 Avenida Queiroz Filho 442 Olha isso Olha isso Que gatão Mostra o teu óculos de grau Também Que foi feito aqui Ó Esse aqui Põe no rosto Esse óculos também Lindo Também foi feito aqui Ó Lindão Esse eu já mostrei, galera? Acho que não Esse eu já mostrei Esse eu acho que é o que você mais gostou, né? É Esse eu já mostrei Varela já viu Já viu esse? Sim Ah, esse você já viu também que tem um detalhe verde na lateral Que detalhe bonito, ó É verdade, já vi Olha esse aqui com o William Que é um pratinho, ó Esse tem um detalhe prata Deixa eu ver Ó Tá tudo lindo É, não tem? Todos estão lindos Mas eu gostei mais daqueles cintos ali, ó Não, você gostou desse? É Azul Eu gostei desse aqui, ó Ó Ah Eu também gostei do redondo Esse aqui, ó Mas olha a cor desse aí, ó Não, mas esse aqui é mais diferente Vai despojar É Quer pôr de novo? Pra ver Esse tá diferente Tá bom? Tá bom Bom Ela falou Não sei como você tá aqui, né Deixa eu ver Mas só resolveu porque eu Olha aqui pra mim Olha, bonito Fecha a boquinha Fecha a boquinha Comecei a colocar no Face Se você tá no Face também Se você vê Esse é um modelo novo, esse Esse é bem estimado É, esse aí tá mais bonito Não é porra Você fazer as opções de casa Tá bonito Não, esse tá bonito Tá bom, vai Ficou grande Ficou bom Gostei Deixa eu ver, olha aqui Ah, que gatão E aí já levou o óleo É, que ajudou E aí já levou o óleo Muito Então agradece, tia Fala, tia Tá dando presente Os óculos É presente nosso Da Total Ótica O Dudu tá ganhando presente Que vai usar muito Nos shows Pra onde ele for Né E aí galera O que vocês acharam dos óculos Eu já escolhi aquele ali Na verdade Eu queria ele Vai ser aqui A mãe é que escolhe Né É de puxar É todos os óculos Mas eu quero Essa aqui A mãe quer essa aqui É, isso aí mesmo Então manda um beijo Aqui pra galera Ó Fala aí Onde que nós estamos Total Ótica Avenida Guaianá Avenida Queiroz Cílio Número 442 442 É Vem pra cá, né 442 Vem pra cá assim, ó É É